Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Hoje é dia 13 de maio, um dia muito importante na nossa história. E nesse dia eu quero trazer para vocês uma reflexão. Sabe qual é a diferença entre revolucionários e conservadores? Revolucionários querem apagar as nossas memórias, a nossa história. E o conservador quer conservar aquilo que é bom. Pois bem, no ano de 2019, eu entrei com o projeto 28-24 de 2019, que encontra-se agora na Comissão de Cultura, no qual a gente lembra, nesse dia 13 de maio, que a nossa grande patrona da abolição da escravatura foi a Princesa Isabel. É muito importante a gente guardar essa memória, uma grande mulher na nossa história. Pois bem, quem é a relatora desse projeto? Fiquei tão feliz quando eu soube que era uma mulher. E triste quando eu soube que essa mulher colocou acima da nossa história a ideologia dela, a ideologia revolucionária de apagar as nossas memórias. Maria do Rosário fez um parecer para rejeitar um projeto tão simples. Um projeto que pode ajudar a resgatar os nossos valores, os nossos princípios, e principalmente mostrar que uma mulher iniciou esse grande projeto da abolição da escravatura. E assinou a Lei Aura nesse dia, 13 de maio de 1888. Mas a gente não vai esquecer. E eu peço que você fique de olho, porque em breve esse projeto vai ser pautado. E a gente precisa pressionar os deputados para dizer não a esse parecer de Maria do Rosário. Um grande abraço.